Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu... Passou a minha? É o helicóptero. É o helicóptero. Eu sou a Karina. E eu não vi a... E tá começando mais um... O que é canal? Graças a... Deixa eu arrumar minha blusa aqui. Vocês vão achar que eu tô sem blusa, né, gente? É porque ela é de ombro a ombro. Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje teremos Armarinhos Fernando. Embora a sua flor de graça. Tá. Isso mesmo, gente. Armarinhos Fernando, Babarato, só se for de graça. Fomos lá. O vídeo é igual feijão fresquinho. Acabou de sair. Gente, a gente foi lá gravar hoje, segunda-feira. Dia 21, né, Sofia? De fevereiro. Falta quantos dias pra você ficar mais velha? 5. 5 dias pra Sofia completar 54 anos. 54 anos. Né? Quem não sabia, ela tem 54 anos. Falta só esse pouquinho pra ela completar, né, Sofia? Mentira, eu vou fazer 11. Você vai fazer 11, tem certeza? Não tenho certeza, não. Gente, se preparem que vai ter muitas coisas legais no aniversário dela que eu vou gravar. Óbvio, né? Proquei Canal Vlogs, me segue lá se você não me segue ainda. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixa o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho do vídeo, não se esqueça de não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos e do nosso Instagram, que você vem aqui na tela lá. Arroba o que canal, segue a gente lá e... Arroba a Sofia Anderlarna aqui no canal. Da vinheta. Vem, Armarinhos Fernando! Então, bora lá pra mais um vídeo no canal. E hoje é Armarinhos Fernando. É barato só se for de graça, gente. Uma loja que vocês amam. E essa fica lá em São Miguel Paulista. Me pediram pra ir lá e eu fui lá gravar pra vocês. Na verdade, eu fui no barracão, mas tava cheio, não consegui gravar o barracão. Fui na Armarinhos Fernando. Falei, sem vir, vocês não ficam, gente. E, ó, tem muita novidade lá com o precinho top, que a gente super ama. Lembrando que essa é de São Miguel Paulista, São Paulo. O endereço vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar também fixado aqui nos comentários pra vocês verem aonde fica essa Armarinhos Fernando. Gente, eu gosto muito da Armarinhos Fernando. Tem muita coisa linda e com o precinho, assim, acessível de coisas famosas, com preço bom e de qualidade. Olha que lindo esses aqui, gente. Achei maravilhoso. E o precinho tava onde, Karina? Não sei. Não apareceu o preço aí. Aparece pra vocês, tá, gente? Na tela. Como eu falo pra vocês, na hora que eu vou editar aqui, os preços ficam muito pequenininhos. Mas quando vocês estão assistindo ou de uma tela de televisão ou de um computador, vocês conseguem ver melhor ou puxar no zoom e tudo mais, tá, gente? Como é eu que estou editando aqui, a tela é menor, tipo, metade do que a do celular. Você já sabe que eu já não enxergo direito, né? E aí eu não consigo enxergar. Mas eu sempre foco no valor pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga de alguma outra forma, né, a Sofia e oi pra vocês, eu trago também. Deixa aqui embaixo nos comentários qual outras lojas vocês gostariam de ver. Eu prometi pra vocês que eu ia na Valtier essa semana trazer Valtier pra vocês. Mas, né, o Guilherme melhorou, a Sofia ficou ruim. Então, eu não tô conseguindo sair. Mas semana que vem eu consigo trazer em nome de Jesus, gente. Mandei energias positivas aqui pras crianças ficarem bem. O Guilherme tá bem, agora a Sofia e eu que não ficou muito bem. Mas, jamais deixarei vocês sem vídeo, porque eu sei que vocês gostam muito desse carinho... De ficar mais próximo aqui da gente, né? E a gente gosta muito desse carinho de vocês também. E se você acabou de cair de paraquedas aqui nesse canal, seja super bem-vinda. Aqui é o Que Canal? Temos vídeo segunda, quarta e sexta de lojas, achadinhos para o lar. Tudo que você imaginar, assim, de achados tem aqui nesse canal, tá? Então, já ativa o sininho e tem vídeo toda semana, gente. Já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like que me ajuda bastante nessas lindezas aqui. Olha que legal esse, gente. Eu acho o show. R$12,50 pra você escorrer as coisas que você não consegue escorrer ainda. Tipo, tem escorredor que é pequeno, então não dá pra escorrer tudo. Esses tapetinhos aí são os melhores. Eu também achei muito interessante esse daqui, gente. É um borrifador, né? Um borrifador de limpa-vidro com spray por R$24,90. Gente, desculpa às vezes gaguejar, porque a correria aqui a pessoa quer falar mais rápido que tudo, né? E acaba tropeçando até nas próprias palavras aí, tá vendo? Vou rolar esse vídeo aqui pra vocês conferirem tudo que tem aqui na Armarinhos Fernando de São Miguel Paulista. Então, bora lá! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos terminando esse vídeo com vocês Olha quanta coisa maravilhosa Setor de facas, garfos, talheres Uma mais linda que a outra Com precinho assim Muito bom, gente De verdade Eu gosto demais do precinho de ir lá E tava bem tranquilo Porque a gente chegou lá, acho que era umas 10 horas Né, Sofia? E tava bem vazio Bem tranquilo Porque geralmente, gente É o melhor horário pra vocês irem Viu? De manhã Na semana Porque é muito cheia essa loja Passou das 10 horas Pra meio dia Meio dia, gente Já é lotado lá dentro Então se você quer ir com mais tranquilidade Pra olhar as peças com mais Né, mais tranquilinha De boa Já vai nesse horário de manhã Melhor horário, tá, gente? A maioria das lojas Melhor horário é de manhã Tá? E lembrando que vamos ter Barracão também essa semana aqui Então se você gosta de barracão Já fica comigo Que vamos ter muito vídeo legal Tá, gente? Nesse canal Olha que linda Essas... É... Gente, eu sempre esqueço o nome Eu falo cafeteira Mas não é cafeteira É garrafa térmica, Karina Vamos aprender, garota Garrafa térmica É uma mais linda do que a outra Gente, também terminemos vídeo lá No QCanal Vlogs De comprinhas para o lar Então corram lá E me sigam lá Que vocês vão adorar Tem muita coisa legal Que eu mostrei no vídeo Vai ser em três partes Porque tinha bastante coisa Pra mostrar pra vocês E tem compras da Mercado Livre Se você tem medo de comprar lá Já corre Que eu vou falar tudo Sobre o Mercado Livre No meu vídeo, gente Olha uma mais linda do que a outra Eu sou apaixonada, gente Quem gosta da Armarinhos Fernando Deixa aqui embaixo Nos comentários Que chegou até o finalzinho Desse vídeo E fala Eu gosto da Armarinhos Fernando Karina Traz mais vídeo Que a gente vai amar Porque querendo ou não De um Armarinhos Fernando Pra outro Tem coisa diferente, gente Sempre tem uma coisinha Assim meio diferente Então é por isso Que eu gosto de gravar Uma pra outra Tô pensando em Nada Ah, Karina Lá na do Tatuapé Tem que falar devagarzinho Pra trazer as novidades De lá pra você Que é próximo do Tatuapé E prefere a de lá, gente Porque eu sei que tem lá Eu não sei quem me falou Mas eu sei que tem lá Alguém me falou Que tinha lá Agora tô tentando puxar Na memória Mas não lembro E me sigam Nas redes sociais também Arroba o que canal Lá no Instagram Arroba o que canal Lá no TikTok Eu sempre posto mini tour Tanto no Instagram Quanto no TikTok Antes de soltar aqui, gente Ó, R$23,50 Essa garrafa térmica E essas aqui Que tá maravilhosa, né, gente Ó a cor dela Olha a cor dela É a cor do perfil Do TikTok Não Do Instagram Da Sofia Lilá, gente Olha que linda E tinha rosa dela Antigamente Mas já acabou Porque é linda Ela é um rosa chiclete Ela tava saindo Por R$46,99 Lembrando vocês Que lá parcela Só até três vezes Sem juros, tá Não parcela Mais que três vezes E depende do valor Tem uns que só parcela Até dois Duas vezes É isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Então foi Isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de deixar O seu Chuva de Chuva de like Assim o YouTube Entende se estão gostando Do vídeo Fazendo com que ele Compartilhe com mais pessoas Releve nossa cara de batata Porque hoje é segunda-feira Correria tá doida Sofia não tá se sentindo muito bem O Guilherme tá melhorando agora Então, gente Tá difícil Mas sem vídeo Jamais Só que cuidando dos pequenos Vou fazer almoço ainda Vai dar 11h Meio dia, né Sofia? E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E Até o próximo vídeo Tchau Fui